Música Agressões físicas, psicológicas, moral e sexual. Em todo o mundo a violência contra a mulher é um problema grave a ser combatido. No Brasil a estimativa é de que cerca de 70% dos crimes contra as mulheres aconteçam em ambiente doméstico. Nós temos uma legislação considerada eficiente e uma referência no mundo, a lei Maria da Penha. Nesta semana você vai conhecer melhor esta lei criada em 2006 e o que foi feito desde então para garantir a assistência às mulheres vítimas de violência doméstica e a punição ao agressor. Não há dados oficiais nem pesquisas que comprovem especificamente situações como essa, mas a estimativa é que 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos no Brasil. 6 em cada 10 brasileiros conhecem alguma mulher vítima de violência doméstica. No Brasil não existe uma metodologia ainda, indicadores de violência contra as mulheres sendo usados nesse momento. O IPEA, o IBGEA, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, estão atualmente desenvolvendo uma metodologia para justamente poder dar uma dimensão mais precisa sobre quem são as vítimas, quem são os agressores. Em 80% dos casos, o parceiro, o marido, o namorado são os agressores. De acordo com a pesquisa, mulheres brasileiras nos espaços público e privado, realizada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com o SESC, 91% dos homens consideraram ser errado bater em mulher em qualquer situação. No Brasil, o caso que ficou mais conhecido foi o da cearense Maria da Penha. A farmacêutica sofreu duas tentativas de homicídio. Em 1983, o então marido, Marco Antônio Heredia, tentou matá-la com dois tiros nas costas. Ela não morreu, mas ficou paraplégica. Na segunda tentativa, Maria da Penha foi eletrocutada. O marido foi julgado duas vezes, mas os advogados de defesa conseguiram anular a decisão. A demora no julgamento levou o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em 2001, ainda não tinha nenhuma legislação de efetiva proteção, de proteção específica à mulher. De maneira que a Corte Interamericana impôs ao Brasil, além da devida indenização à Maria da Penha, a formulação de uma lei específica que tratasse da violência doméstica, sob a perspectiva de que esta violência doméstica é uma violência de gênero, e mais ainda uma violência contra os direitos humanos. Para cumprir a condenação e criar a lei, um grupo de trabalho formado por ONGs, movimentos feministas, Secretaria Especial de Políticas das Mulheres, encaminhou ao Congresso Nacional um anteprojeto de lei. De 2004 a 2006 foram realizadas audiências públicas. Em 2006, o projeto foi aprovado e sancionada a Lei 11.340. A lei representou um marco ao prever um fortalecimento da estrutura de assistência às mulheres. Desde delegacias, criação de casas de abrigo, assistência social, unidades de saúde. Ou seja, um tratamento especializado além da promoção de pesquisas e estudos sobre a violência contra as mulheres e promoção de campanhas educativas. A lei em si foi a maior vitória das mulheres brasileiras. Eu tenho viajado muito no mundo de enfrentamento à violência contra a mulher, porque ela é ampla, consistente e profunda, a Lei Maria da Penha. Ela é ampla porque ela aborda, desde a prevenção ao tratamento e a reinserção da mulher, na sociedade, nos afetos, no mundo do trabalho. Outro avanço na lei é a classificação das violências. São cinco tipos previstos na lei. Física, quando afeta a saúde corporal. Moral, quando há calúnia, difamação. Psicológica, como danos emocionais, diminuição da autoestima, ameaças, constrangimentos. Há também a violência sexual, quando a mulher é forçada à relação sexual não desejada. O quinto tipo é o patrimonial, quando há destruição ou retenção de objetos, documentos, bens e recursos econômicos. Além disso, a lei ampliou as discussões sobre violência contra as mulheres e a quantidade de informações à população. Acho que mudou muita coisa, né? As pessoas saberem que antes, bater em mulher não era sequer moralmente condenável. Não tinha uma discussão na sociedade, não tinha uma disputa na sociedade. Nós temos avaliado, várias delegacias, vários estados relatam um aumento no número de denúncias. E a gente considera que isso não significa que houve um aumento nos casos de violência, e sim que as mulheres agora procuram as autoridades, porque antes que aconteceram um processo de banalização da violência. Mas mesmo com tantos avanços, no ano passado, a lei teve sua constitucionalidade questionada e chegou a ir ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Um homem entrou com um pedido de habeas corpus, alegando que a legislação ia contra a Constituição Federal. Os ministros não concordaram com as alegações e decidiram ainda que tanto a violência doméstica como a cometida contra a mulher não podem ser consideradas de menor potencial ofensivo. Ou seja, o acusado não poderia ter os benefícios previstos na lei dos juizados especiais de pequenas causas, como por exemplo, uma pena alternativa como pagamento de cestas básicas. Tenho, como de alcance linear e constitucional, o disposto no artigo 41 da lei 8.340, 2006, que ao fim se coaduna com a máxima de Rui de que a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. O fato de estarmos a julgar uma lei que dá exatamente instrumentos que possibilitem a igualação das mulheres e não apenas a igualdade que é estática, mas a dinâmica da igualdade, que multiplica muito a nossa esperança de que a gente realmente tenha os direitos constitucionais das mulheres devidamente resguardados. Eu preciso, senhores ministros, que diminua significativamente a cultura de violência doméstica, que o empurrão na mulher, que é o caso presente, não seja tratado como algo de somenos. Ele não é um delito de menor gravidade. Ele tem repercussões muito amplas e que vão além da vítima. Ele se reflete sobre toda a família, ele gera violência, ele faz introjetar violência nas crianças daquele grupo familiar e reproduz essa violência no futuro. E como funciona uma estrutura de atendimento e assistência às mulheres? Atualmente são 466 delegacias especializadas. A gente mostra depois do intervalo. Até já! A lei de proteção à mulher foi uma vitória, mas ainda era preciso avançar. As mudanças na legislação vieram no início de 2012, depois de mais um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Reforçaram a ação da justiça e também de quem trabalha com assistência às vítimas de agressão. A gente mostra também como funciona o trabalho de uma delegacia da mulher. A força na rubrica de um presidente criou a lei. O desafio era a efetiva punição dos agressores. Por mais que no início a violência doméstica não cessasse, a Maria da Penha foi um recado claro. A prisão seria o destino de quem achava que tinha o direito de agredir esposa, companheira ou namorada. Provocou uma mudança no imaginário da sociedade brasileira, das pessoas, de que antes era permitido bater em mulher. Porque não era crime, porque só tinha que distribuir uma cesta básica. O agressor, como pena. E agora o agressor vai para a cadeia. E agora é crime bater em mulher. Essa foi para mim o grande avanço, porque ele é subjetivo. Ele muda a mentalidade. Era apenas o início. Quase seis anos depois de sua criação e de ser questionada no STF, A lei 11.340 iria enfrentar mais uma vez uma prova de fogo na Suprema Corte Brasileira. Com a justificativa de que feria o princípio constitucional da igualdade, foi acusada de privilegiar um gênero, no caso a mulher. O entendimento dos ministros foi mais uma vez pela constitucionalidade da lei. As agressões sofridas são significativamente maiores do que as que acontecem, se é que acontece, contra homens em situação similar. A lei Maria da Penha, ela na verdade inaugurou uma nova fase nesse íter de implementação das ações afirmativas em prol da mulher na sociedade brasileira. O Supremo Tribunal Federal muito bem assentou isso nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 19, dizendo que é, sim, necessário o reconhecimento da violência de gênero. Não há inconstitucionalidade nenhuma, não há mácula ao princípio da igualdade a existência de normas que, com base nesta diferença, sejam protetivas para aqueles que são os lipos suficientes. Quem é o mais fraco na relação entre um homem e uma mulher, e a gente pode até pensar em outras circunstâncias também, envolvendo idoso, envolvendo crianças, mas aqui no nosso assunto específico, quem é o mais fraco? É a mulher. E a Corte Suprema foi a lei. A lei que nasceu com a previsão de que o agressor só poderia ser processado a partir da ocorrência registrada pela vítima, foi ampliada. Os ministros decidiram que a notícia de agressão também poderia ser feita por outras pessoas. Um vizinho, um parente, até anônima. Basta registrar a ocorrência. E mais, mesmo sem o comunicado da vítima, o Ministério Público pode levar a ação adiante. A mulher foi vítima de violência. E sendo vítima de violência é uma prerrogativa do Estado, através do Ministério Público, agir para que defenda esta mulher, para que leve adiante a ação penal. Andou muito bem o Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto que fez destas duas ações, da Declaratória de Constitucionalidade e da Ação Direta de Inconstitucionalidade, que deu interpretação conforme para os artigos 16, 12. Três artigos da lei sobre o regime diferenciado de punição para agressores também foram discutidos e considerados constitucionais, inclusive a criação de juizados especiais de violência doméstica. É uma lei que tem um aspecto educativo, ela é uma lei que prevê políticas públicas, então ela não é uma lei voltada exclusivamente para punição, ela é uma lei que requer todo um processo de reflexão e de mudança de relações sociais mesmo. Nesse sentido, nós consideramos uma lei muito completa. Com a lei anterior, elas retiravam a denúncia porque voltavam para casa, os companheiros, o agressor falavam, não, fica, eu vou melhorar, não sei o que, eu te obrigo. Então ela com medo de morrer, ia lá denunciando. A retirava. Agora não. Não só ela tem que retirar perante o juiz, mas pode ter feito uma denúncia anônima. É válida, tem valor legal. A balconista Francisca Araújo sobreviveu a três companheiros. Depois de registrar ocorrências contra eles várias vezes, desistiu. Hoje está só. As agressões menos graves que sofreu foram as verbais. No primeiro casamento, ela tinha apenas 16 anos. Apanhava do marido quase todos os dias. Me batia muito. Mesmo eu tão grávida, me batia muito. A delegada Ana Cristina Mello Santiago diz que ameaça, injúria e lesão corporal, além de crimes sexuais, são os mais frequentes nos boletins de ocorrência. As vítimas que chegam à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que fica em Brasília, encontram uma estrutura nova e confortável, o que é raro entre as existentes no Brasil. Esta tem brinquedoteca, sala de reconhecimento do agressor. Há também espaço de contenção para os autores dos crimes e celas para mulheres que agridem mulheres. As vítimas de violência doméstica, nós cientificamos de duas situações. Primeiro, da questão das medidas protetivas, que ela pode requerer as medidas protetivas naquele momento. E a segunda é o encaminhamento à casa-abrigo, que também pode ser feito. Aqui no Distrito Federal, nós temos uma casa-abrigo, que é um endereço mantido em sigilo, onde a mulher pode ser colocada lá, juntamente com seus dependentes, meninas de qualquer idade, e meninos até 12 anos de idade. E lá eles também têm uma equipe multidisciplinar que dá apoio a essa mulher por um prazo de até 90 dias e procura resolver a situação dela. A DEAN de Brasília recebeu no ano passado quase 3.200 ocorrências de violência contra a mulher. Em todo o Distrito Federal, foram registradas 11.300, muitas delas em delegacias comuns. Aqui na capital do país, 31 delegacias comuns viraram postos de atendimento de suporte à DEAN. Nós retiramos as delegacias, nós, o Movimento de Mulheres, o Movimento de Mulheres, retirou por pressão as delegacias das delegacias comuns de segurança pública. E criamos uma delegacia especializada. Elas estão voltando para as delegacias como postos de atendimento. Então, a mulher precisa de mais respeito, precisa de mais espaço, de um espaço mais acolhedor. A delegacia de Brasília ainda não sofre desse mal. São 58 servidores. Só delegadas são 8. Seja no trabalho de coibir a violência ou de acolher as vítimas, a DEAN da capital do país avança, inclusive nos detalhes. Nós temos esse kit aqui, que nós denominamos Bolsa Crise. Esse kit é oferecido às vítimas de crimes sexuais quando do registro da ocorrência. Porque a orientação é que você sendo vítima de um crime sexual, você se dirige imediatamente à delegacia, que você não tome banho, não troque suas roupas, não as lave. Então, você vindo aqui, você recebe isso aqui porque você vai ser encaminhada ao IML, a um local exclusivo de atendimento, onde o médico vai fazer o exame de corpo de delito em você, recolher suas vestes para a perícia. E aí você vai poder tomar um banho, se higienizar e utilizar todo esse material aqui, para que você seja encaminhada ao programa Violeta, onde é feita toda a profilaxia com relação às doenças sexualmente transmissíveis, período do dia seguinte e o coquetel anti-AIDS. E como funciona a proteção às mulheres em outros países? No próximo bloco, a gente mostra as leis existentes na América do Sul. Só um minuto. E como está a questão da violência contra a mulher pelo mundo? Na América Latina, por exemplo, a virada do século ficou marcada pela criação de leis para protegê-las. No Brasil, a Maria da Penha surgiu em 2006. Na Colômbia, a norma específica foi criada em 2008. Em 2009, foi a vez da Argentina adotar o mesmo procedimento. Durante o programa, você conheceu a Francisca, a mulher que já teve três companheiros. Homens que, por ciúmes, se sentiram no direito de agredi-la. Primeiro com palavras, depois fisicamente. Francisca, que bem conhece a violência doméstica, acredita no seguinte. Eu acho que o mundo inteiro não está preparado para combater essa violência contra a mulher. Ao tratar de medidas protetivas e políticas públicas de caráter internacional, é interessante voltar à década de 70. Em 1979, especificamente, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, também conhecida como Lei Internacional dos Direitos da Mulher. Atualmente, 173 países confirmaram fazer parte da Convenção. O Uruguai fez isso em 1981. Brasil e Chile, em 1984. Argentina, em 1985. E em 1987, foi a vez do Paraguai. Em 1999, todos esses países foram chamados para ratificar um novo instrumento, o Protocolo Opcional. E as medidas não pararam por aí. Em 2008, o secretário-geral das Nações Unidas, Banco Imun, lançou uma campanha chamada Únese pelo Fim da Violência contra as Mulheres. E essa campanha tem cinco objetivos. Uma é fazer cumprir as leis, ou quando as leis não existam, passar as leis e fazer cumpri-las. Adotar e implementar planos de ação para a eliminação da violência contra as mulheres. Investir em coleta de dados sobre violência. Aumentar o conhecimento público da violência e a mobilização social contra a violência contra as mulheres. e eliminar a violência sexual contra as mulheres em conflitos armados. Especialistas atribuem ao movimento de mulheres no mundo todo o principal fator que tem levado os governos a adotar leis específicas em toda a América. Na América Latina, nós podemos entender que a virada do século foi algo fundamental para que diversas normas surgissem. Brasil, Colômbia e Argentina são os últimos países a ter leis na América Latina a respeito específico da violência doméstica. A Lei Brasileira de 2006, a Lei Colombiana de 2008, o que se justifica também em determinados aspectos pela situação peculiar de violência em conflito armado, ou seja, de mulher em situação de conflito armado. A Lei Argentina de 2009. No Chile, já se mencionava essa discussão. Em 1994, a Lei Nova é de 2005. Ou seja, o Brasil não é a vanguarda. Ele está dentro de um grande movimento de mulheres latino-americanas. Ou seja, nós ainda precisamos avançar muito. Segundo dados do Ministério da Justiça e Direitos Humanos da Argentina, em fevereiro de 2012, foram registradas 200 vítimas de agressão. 55% das mulheres sofreram agressões físicas, 27% emocional. A maioria dos agressores foram os próprios companheiros, mas os familiares também apareceram nas estatísticas. No Chile, a Rede Chilena contra a Violência Doméstica e Sexual realizou um diagnóstico em quatro regiões do país. Resultado aponta. A quantidade de denúncias aumentou, principalmente após 2005. Mas somente 20% desses relatos se transformaram em causas judiciais. No total, a metade conta com uma decisão da Justiça. Nos últimos anos, a gente tem visto um aumento das denúncias, um aumento das causas que chegam nos tribunais de família, mas a gente acredita que isso não significa necessariamente um aumento da violência intrafamilial, senão que acontece que a mulher hoje tem um resguardo jurídico e social maior que permite que essa mulher tome coragem e faça a denúncia. Então, e não só a mulher que é vítima da denúncia, senão que é o círculo mais cercano, às vezes um pariente, um vizinho. Para o governo chileno, a realidade é preocupante. O país criou, então, o Serviço Nacional da Mulher e um Plano Nacional para a Prevenção da Violência Intrafamiliar. Para o governo do Chile, é uma prioridade como política pública fazer uma abordagem que seja omnicomprensiva, ou seja, ver quais são as causas, de que jeito a gente reage, de que forma se condena, de que forma se previne. Então, tem uma abordagem bastante completa. Uma coisa importante a señalar é que no Chile o tratamento da violência intrafamiliar não só é feito pela autoridade, pelo governo, senão que o governo faz de articulador com muitos outros agentes, muitos outros participantes nessa criação dessas políticas. Na Colômbia, o assunto traz uma particularidade. A existência da guerrilha e dos grupos paramilitares reflete nas formas de combater a prática, realidade que resultou num debate mais delicado a respeito da lei. Na Colômbia, muitas das mulheres são vítimas tanto da violência interna dos seus cônjuges, dos seus companheiros, mas também vítimas dos estupros coletivos e de todas as violências que são cometidas principalmente pelos grupos paramilitares. Nesse sentido, o presidente Álvaro Uribe vetou a norma. Essa norma retorna ao Congresso colombiano que, retirando a responsabilidade do Estado colombiano de indenizar essas vítimas, colocando tão somente a indenização para aquele que é o agressor, ela é finalmente aprovada em 2008. Mas é uma situação extremamente peculiar dada essa situação. A ONU Mulheres está de olho no problema e desenvolve ações específicas. Em cada país, uma medida diferente de acordo com a situação encontrada. No Paraguai, existe uma lei de violência entre a familiar que cobre violência contra as mulheres, mas violência contra as crianças, violência contra os idosos, enfim, qualquer forma de violência que ocorre no âmbito da família e das relações familiares. No caso, está em curso no Congresso um anteprojeto de lei que vai tipificar a forma de violência contra as mulheres no âmbito familiar, no âmbito doméstico. O Uruguai também é um caso onde existe uma legislação, mas ela legisla sobre violência intrafamiliar e doméstica. E a ONU Mulheres está apoiando um estudo, que é um estudo comparativo de legislações similares na nossa sub-região. Com relação à norma brasileira, a Lei Maria da Penha, essa é vista por outros países como mais do que uma boa iniciativa. É considerada referência. A Lei Maria da Penha é considerada como uma das três melhores leis do mundo. hoje, para enfrentar a violência contra as mulheres. Então, ela trouxe para o Brasil possibilidades de enfrentamento à violência que antes nós não tínhamos. Antes nós tínhamos um sistema muito precário. Nesse sentido, ela traz um avanço muito significativo. Enquanto lei, ela traz uma... consolida demandas do movimento feminista, que já vinha alogando isso não só no âmbito nacional, mas também no âmbito internacional. atende aos tratados de que o Brasil é signatário. Então, a gente avalia como uma lei bastante completa. E o Repórter Justiça desta semana fica por aqui. E se você quiser rever este programa ou as reportagens anteriores, acesse a nossa página no YouTube, www.youtube.com barra Repórter Justiça. E você pode mandar sua sugestão para o nosso e-mail repórter.justiça sem cedilha arroba stf.jus.br A gente se vê na semana que vem. Até lá! Tchau! 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 Tchau!